Música Então, é uma função que eu já estou acostumado a fazer, né? Que é a de armação. Nos últimos jogos, nesse campeonato, aliás, já joguei em várias outras posições, né? E vinha jogando mais atrás um pouco, ajudando a marcação e... E ajudando a armação também, saindo com a bola de trás para chegar na frente. Não vou estar sozinho para armar o jogo, que vai ter o Carlão e o Tissin também por trás ali para estar ajudando. E também eu não fujo da responsabilidade de poder estar ajudando na marcação. Bom, Vitinho, independente da sua boa vontade, você sempre foi colaborativo com o grupo, com os treinadores que passaram por aqui. Sempre foi um cara muito receptivo e pronto, né? Para ajudar naquilo que fosse necessário. Mas a gente sabe que a marcação, né? Aquela coisa da marcação mesmo não é bem aquilo que você mais gosta de fazer em campo. Essa alteração tática, essa entrada do Tissin, para você, significa também, não diria um alívio, vai? Mas uma soltura para que você possa fazer exatamente o que você mais sabe e mais gosta de fazer. Assim, a questão da disposição para o treinador depende muito do que o jogador pode fazer, né? Então, assim, na posição que eu estava jogando nesses jogos passados, eu ajudava bem na marcação e eu jogava armando para a parte de trás, né? Mais de frente com a bola. E nessa função que o Vika me passou, eu recebo muita bola de costas também, né? Porque você fica entre os volantes, às vezes você fica entre o volante e o zagueiro, o zagueiro, enfim, fica de costas para o lance. Às vezes dificulta mais um pouco para você poder armar o jogo. Mas é uma função que eu já estou acostumado a fazer, que, assim, entre aspas, te dá um pouco mais de liberdade para chegar mais na frente, né? Para estar mais perto do gol. Até propriamente para dar um passe, fazer uma tabela. Então, é uma função que eu me sinto bem, como as outras também que tiver que fazer. Vitinho, boa tarde. Você falou a respeito dessa função. Eu não quero voltar no jogo passado, mas essa liberdade que você vai ter agora, por conta de ter, ser aí o principal armador da equipe, foi o que faltou um pouquinho para você lá em Tombos, até a gente vir no lance do pênalti. Lógico, a culpa não foi sua do pênalti na jogada, foi um erro que aconteceu numa saída de bola errada lá da frente. E acabou fazendo o pênalti, porque senão o Max ia fazer o gol. Faltou essa liberdade para você lá em Tombos, que você vai ter agora nesse último jogo? Não, não é que faltou a liberdade para mim lá. É porque a função cabe você marcar também, né? É 50% a 50% de você atacar e você defender. Então, às vezes, o jogo te propõe você defender mais. E a gente fez o gol, a gente tomou o gol muito rápido, né? E a equipe do Antônio Bense é um time muito qualificado também. E o número 8 deles lá, estava jogando na ponta praticamente só na hora, no começo do jogo. Depois ele já veio para o meio, então preencheu o meio. Então, nessas horas assim, a gente tem que saber ler o jogo, né? E sabendo assim da responsabilidade de armar o jogo por trás também, entendeu? Na questão do pênalti, eu tive culpa sim, né? Porque eu estava no lance do pênalti, mas é coisa de segundos que você tem que... Você tem que pensar rápido, né? Então, o que eu imaginei? Foi mais ou menos que a bola quicou, a bola sobrou, a bola quicou para ele. Eu falei, ó, a única alternativa que eu tenho é fazer o pênalti. Porque se eu não faço também, pessoal, por que eu não fiz o pênalti? Ah, se faz, está errado também. Então, é uma coisa de segundos, se eu tive culpa, né? Porque ali eu subi na bola com mais uns três nós, não sei. Eu gosto de ser disso, foi lá dele na frente, mas eu também assumo minha culpa de ter errado. Vitinho, o Botafogo, não vamos entrar no mérito da questão, tá? O porquê que ele chegou nessa situação. Vamos lidar com a situação prática. Ele está numa situação que não tem amanhã. Pode ser o último jogo da temporada ou pode ser um jogo que vai reavivar o time para a busca do acesso. Como enfrentar essa situação de ser o último jogo? Pode ser o último acerto, pode ser o último erro, pode ser o último tudo. A questão psicológica, né, Nenando, que cai nisso aí, né? Porque a gente tenta conversar entre nós jogadores, claro que nós temos muita culpa do que aconteceu, né? Deixamos acontecer, porque é a gente que joga, então, num tudo, né? Então, assim, nessas horas a questão psicológica pesa muito, né? Então, não tem, igual você disse, não tem domingo, porque o jogo é sábado, não tem domingo, não tem sábado depois do jogo. É na hora do jogo, tem que fazer, tentar buscar o melhor resultado, que é a vitória, né? E ainda torcer para que o Macaé lá e os outros resultados também sejam favoráveis ao nosso. Mas, antes de tudo, tem que fazer a nossa parte, né? Porque, senão, não adianta nada. Ô, Vitinho, se o Botafogo se classificar, ele pode chegar ao máximo a 25 pontos e entrar na quarta vaga. O São Bento, que é o líder, ou o Tupi se vencer, chega a 30, 31. Dos últimos anos, é o número mais baixo de pontuação de uma Série C do Campeonato Brasileiro. 2016, 2015, 2014, o último entrou com 26 na fase classificatória. Na sua opinião, porque você já conhece muito futebol, isso é o nível técnico da competição ou você acha que foi uma variação de desempenho das equipes muito grande no decorrer desse jogo? Bom, é aquilo que o futebol, hoje em dia, é o que se fala muito de estar nivelado, né? Cada ano que passa, você pode pegar um time lá do Nordeste, qualquer lado do país, seja a divisão que for, pode jogar contra qualquer time. É muito difícil um time se destacar muito, né? Então, assim, durante o campeonato, a gente viu, a gente começou super bem o campeonato, né? Sendo o alvo de muitos times da nossa chave. Então, o que aconteceu? A gente perdeu mais ou menos o fio da meada aí, né? Do rumo do campeonato. E as outras equipes também, né? Foram estudando as nossas melhoras jogadas. Então, assim, é uma coisa que a gente deixou escapar, né? E quando você está nivelado, você deixa de ganhar, você deixa de até propriamente empatar o jogo. Isso prejudica muito. E isso que aconteceu no... É, pra gente estar nessa situação hoje. E tinha pra encerrar a minha parte. O Botafogo enfrenta um adversário que também tem chance de classificação. E, portanto, a gente imagina que eles devam traçar uma estratégia, né? Uma tática, pensando nessa possível classificação deles. O Botafogo, como é que entra em campo? Mordendo o dedo no primeiro instante, indo pra cima, tomando a iniciativa do jogo? Ou um pouco mais equilibrado, um pouco mais tranquilo, observando pra ver o que acontece? É, tem que ter um equilíbrio de tudo, né, Nando? Porque não adianta a gente se jogar também, de qualquer jeito. Porque Ipiranga, se eu não me engano, é a segunda melhor campanha, jogando fora de casa, né? Então, igual eu acabei de falar, não tem time bobo, né? Não tem... Ah, vai ser fácil. Não tem como. Então, tem que ser equilibrado, pensar bem, ver como é que está se encaixando a marcação ali. Isso tudo envolve poucos segundos de jogo, né? Poucos minutos. E tentar, né, a vitória ao todo instante. Tentar chutar pro gol, criar jogadas pra que a gente possa fazer o resultado. Mas a gente sabe, na nossa cabeça, que não é se jogando de qualquer jeito, indo pra cima. Que a gente toma um contra-ataque aí, aí como é que fica, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo. Atacar na hora que tiver que atacar, defender na hora que tiver que defender. Pra não poder ser surpreendido. Música Legenda por Sônia Ruberti